Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Nova Drift Vamos hoje fazer aquela minha build maravilhosa Aquela minha build, build de mísseis, build de mísseis Gosto pra caramba da build de mísseis e como eu havia dito para vocês Ela mudou, tá? Ela mudou Nós estamos com builds melhores Os projéteis, quanto mais projéteis você tem Melhor a build fica Antes ela não atualizava tanto Opa! Ah, essa build é melhor, cara Eu gosto de laser e tal, mas Apesar que poderia ter uma build que fosse um laser mesmo Não aquele, não, não aquele, aquela lança lá Mas laser mesmo, sabe? Talvez mais pra frente Esse jogo aqui é um dos poucos que vale a pena você esperar as atualizações Então Eu queria mostrar pra vocês aquele lá O problema é que eu vou ficar gastando hero aqui Ah, shockwave aqui, pronto Cara, esse aqui é legal Sério, ele ajuda muito Mas já? Oh meu Deus, vou perder XP Não Não, meu XP Não Ah! Meu XP Eu acho que o Nova Drift tem que melhorar sim A... Como que ganha XP nesse jogo Porque por enquanto ele tá meio limitado, sabe? E outra Eu não acho que vale a pena você adicionar Muita dificuldade pra 5% a mais de XP Ele é muito frustrante É muito frustrante Bom, aqui é o seguinte Ou nós pegamos esse Né? Ou nós pegamos o que dobra a quantidade de projéteis Apesar que eu acho que eu vou com esse, viu? Porque esse aqui ele ataca mais rápido Ou seja, ele carrega os mísseis mais rápidos E ele tem mais trust Aquele lá que nós atacamos O... Dos dois lados, né? O... O... Hum Que nós atacamos dos dois lados Os projéteis Provavelmente ele tem um pouco de mais vida Só que o trust dele é bem menor E querendo ou não Precisamos de um pouco mais de trust Não muito, né? Porque se você ficar muito rápido Você perde o controle da nave Ó, isso foi o Shockwave Tá? Eu vou pegar ele depois Vou pegar ele depois Eu vou terminar logo essa convergência aqui, tá? Pessoal, não se esqueçam aí Que caso vocês gostem do conteúdo E queiram curtir Fiquem à vontade Se inscrever no canal Também Estamos fazendo lives na Twitch Não diariamente Mas... Estamos com uma boa série lá De... De Minecraft, tá? Eu já me impressionei com a primeira construção Imagina as demais Calma Calma Esse aqui é interessante pegar depois Hero Vou pegar a magnitude Que esse aqui nós precisamos Mísseis que soltam mísseizinhos E o bom do mísseio é isso aqui, né? Ele simplesmente ataca Aquele splinter lá Que é quando você bate E os mísseis se separam Ele é ótimo Aquele lá nós temos que pegar, tá? Esse aqui é o seguinte Os mísseis eles já seguem Certo? Então esse aqui Ele diminui a velocidade do míssel Só que ele aumenta muito O alvo O alvo do mesmo E diminui o Rate of Fire Não vale a pena você pegar esse aqui, tá? Não vale a pena você pegar aqui O payload vale a pena Esse aqui vale a pena Aliás, vamos ver uma coisa Cadê aqui? Cadê? Cadê? Weapon Bless Project Não Não, não, não Aqui, Rate of Fire 1.68 por segundo Projeto é 3 Tá, vamos fazer uma média aqui Então, porque aquele Aquele Guidance lá Que só aumenta Realmente A É A mira dos mísseis É besteira Porque os mísseis já seguem E ele diminui muito É outra penalidade, né? Então não vale muito a pena não Burst Fire é besteira Nós pegarmos Apesar que isso aqui não É Burst Fire, tá? Mas é Rapid Fire Eu quero guardar um pouco de Hero Porque Cara, Hero é Ó, besteira ainda Esse aqui nós temos que pegar Daqui a pouco Mas eu prefiro o Splinter Esse aqui também Porque mais projéteis Mais velocidade Rate of Fire 2.2 O Velocity é muito bom Só que aí nós vamos começar Outra árvore Aí, pronto Mas por que esse aqui? Porque esse aqui é legal, cara Ele vai soltando mais mísseis Que seguem também E que tem mais dano E qual é o chefe mais legal Que nós enfrentamos até agora? É aquele Aquela base lá Circular parada E se nós carregarmos Todos os mísseis E dispararmos lá dentro Ele toma todo o dano Eu acho que aquele chefe lá Deveria aparecer mais vezes Sabe? Ele é muito legal de enfrentar É porque ele é fácil, na verdade Dois níveis Então, agora começa Nós vamos terminar Warpath E Cigeno Apery Ótimo Só que é o seguinte Não é uma boa Nós segurarmos muito Por enquanto Porque nós não temos vida Tá? Cara Tá, pronto Eu vou focar No do escudo, tá? Porque, na moral Esse Shockwave Ele ajuda muito Não é zoeira Ele ajuda muito A sério? De novo? Deixa eu matar o Loxo aqui E pegar o XP delas Não Não Meu XP Não Meu XP Nunca aparece singularidade No chefe, né? Projeto Aí Pronto Cadê? Cadê? Ótimo Rápido 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 Ah, não acredito Ah, olha que legal Cara Deixa eu ver uma coisa Uma coisa Quando que esse super mod Acontece? 25% a mais de projéteis Trigger a barragem conta Como atirando uma vez Enquanto você está atirando Você O cooldown dos seus escudos É 15% devagar E você tem menos 15% de Overly Focus Fire Mais Burst Fire Focus Fire Mais Burst Fire Focus Fire Focus Fire Será que se juntar Essa barragem Com essa Esse fogo de saturação Fica da hora? É verdade Esse aqui a gente também Nunca pegou, né? Ah, não Pegamos sim Pegamos sim Interessante Então vamos lá Vamos fazer essa build De novo Peraí só Aumenti Vamos lá, gente Ah, então Interessante Interessante Dá pra nós testarmos Só que Eu não sei Muito bem, não Talvez tenha Muita coisa negativa E outra É Se nós Se nós segurarmos O dedo Basicamente Atirarmos apenas Uma vez Ela Ah, não sei É, não sei Talvez seja Bom Porque não vai gastar Tantos Mísseis Eu não sei Nem se você Vai conseguir Se nós Vamos conseguir Ativar Os dois Supermods Ao mesmo tempo Não sei Mesmo Ah, por enquanto Tá bom Eu morri ali De uma maneira Nada a ver A build Tava mal boa Olha isso É muito bom É muito bom Ah, who trust Trust 130 Eu vou tentar Tá, vai Aqui Ele tem Trust 75 Ah, mas Na moral Ele é bom sim Ele é muito bom Ih, gente Parece que aquele Guidance lá É útil mesmo Porque, olha Eu pensei que os Mísseis Eles Eles eram bem Focados Mas não é não Vamos fazer o teste Daqui Xiii É, talvez Pegar aquele Guidance lá Não seja Uma má ideia Não Não, 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 não Todo meu XP Filha da mãe Todo meu XP Ah, vem pra mim Preciso pegar esse logo Eu já guardei 300 mísseis Né, que nem havia dito Pra vocês Cara, é muito legal Porque tem o Ativement, né Lance É, guarde 300 mísseis Na verdade Aí, pronto Tô de boa Tô carregando Ah, e esse Shockwave Ele também Ele espalha Projéteis Tá Ele não é Só Isso Ele dispara Projéteis Oh, dispara Ele Afasta Os projéteis Então ele não é Só Sei lá Nossa senhora Então, né Guidance Não Ah, vai o vôlei, né Ah, cara Eu acho que eu vou ter que fazer o Guidance mesmo É melhor É melhor Opa Twin Strike Ah Ele é legal Nós pegarmos Quando tivermos Aquele lá Que você pega Três de uma vez Tá Mas eu vou pegar ele Por enquanto Acho que é na onda Trinta Onda quarenta Que veio o chefe Lá, né Ah, esses Miceizinhos, cara São muito bons Quantos projéteis Nós temos? Sete Um rate De um ponto Dois Nós tínhamos Já dois Naquele lá, né Bom Agora Mais um Hero Gastei mesmo Tô nem aí O bom é que nessa build Esse Guidance O míssel que sai Pela retaguarda da nave Ele não se dissipa Agora Armas de energia Que saem pela retaguarda da nave Tipo Dardo Laser Outras aí Ele se dissipa muito rápido O míssel não Então Vale a pena Vale muito a pena Pegar esse Guidance Ou seja lá Qual o nome dele Qual o nome Homing Strike Eu tô paradão aqui Eu preciso pegar XP Outra coisa Que eu espero Que eles mudem É o seguinte Esse negócio De você ter Que pegar o XP Cara Esquece Não tem Não tem isso Não Esse aqui Eu acho que é uma boa Viu Porque nossa arma Da stack De DOT Ela vai ajudar Bastante Nós vimos que o DOT Aqui ajuda muito Contra a boss Que o problema Desse jogo Obviamente É Aquele Bostro É aquele boss Lá Esse aqui é besteira Porque esse aqui Ele é Só Crashing Damage E nós dois Estamos focando Nessa Build Eu acho que Essa é uma das Builds Que eu sinceramente Nunca vou fazer Aquela barragem Lá Que nós podemos testar Ela pode ferrar Com o jogo Tá Ela pode Lascar Com a Run Cara Beleza Esse Corrosion Que é o Corrosion Que eu quero Porque é o seguinte O seu dano Aplica Stacks corrosivos Tá Quando o inimigo É afetado Por Stacks corrosivos Ah não Pera aí Ah não 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 Ah Não É tão Bom Assim Não Viu Porque Se esses Stacks corrosivos Derem dano Então Porque ele vai Liberar Esses Stacks Para os Inimigos Ao redor Só que Assim Ele não Está Falando Que Esses Stacks Corrosivos Eles Eles Dão dano Ele Não Está Falando Isso Eu Pensei Que Ele Dava Dano De Poison Vamos Ver Com Chefe Né Ah tá Dessa Vez Eu Não Vou Vacilar Não Gente Pronto Agora Esse Aqui Dá Mais Burn David Ignation Flash Nem Ferrando Mas Nem Ferrando Mas Nem Ferrando Aham 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 Interessante Esse aqui Que Daora Muito Louco Vum 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 Que Daora Eu Não Preciso Nem Acelerar Mais Ó Pum Legal porque os Mísseis eles saem da retaguarda da nave Cara Que daora Esse Esse aqui Ele é bom com Seagen Wapering Porque Quanto mais você atira Mais trust Você tem E o problema De você se tornar Uma arma De cerco É que você Fica muito parado Ai 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 Calma 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 É Precisamos De um pouco De mods Defensivos Tá Eu nem Tô usando Mais o A Agora Eu Sim Eu acho Que o Foxfire Agora é Besteira Mas Vamos testar Aquele mod Pra ver logo Se é bom E ao invés Ai a gente já pega Aqui no começo E não pega Lá no final Ai Nós nos lascamos Pisso aí Olha Até que Eles ganham Bastante Stack De 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 Dot De De Fogo Poison Sei lá Que diabos Stack Eles estão ganhando Opa Seja um Eppery Ai ó Atacando Atacando Muito louco Parece um sapio Ela vai pulando Tá Agora nós temos Começar a aumentar A vida Na verdade Ainda não Porque é o seguinte Quanto mais Na verdade Estamos segurando Os mísseis Se nós paramos Já Não O que você está fazendo É Enquanto nós não Estamos atirando Os mísseis estão carregando Então Não necessariamente Nós temos Que Que ativar O Cigeno Eppery Agora Mas De Qual que é O cara Burst Bom Vamos lá Vai Vai liberar a barragem Vai Vamos lá Eita Olha Olha Se nós destruirmos O inimigo Muito rápido Não vejo Por que Tem escudo Né Mas Vamos seguir Vamos focar Em força Vai Tá tudo Sendo destruído Rápido Quanto de regeneração Nós temos Cadê Outro Outro 9 120 Tá 125 Opa Vamos lá Caraca Caraca Meu amigo Chego Isso Que Isso Será que a gente consegue pegar o calibrar lá? Será que a gente consegue pegar? Ele poderia falar assim Olha Agora Você não pode mais pegar Tais upgrades Beleza Velocidade liberou Vamos ver o calibrar Cara Imagina Isso aqui Com o Cigil Nossa Muito bom Cara E a gente nem perde vida Nossa É muito bom Beleza Calibrar Será que vai liberar? E aí Essa mistura Supermodo Será legal Ai Meu Deus Do céu Cara Que maneiro Cara Essa barragem Ficou muito legal Cara Olha Eu acho que assim Se pegar aquele Aquele supermod lá Que nós precisamos Que ele vai Quanto mais a gente atira Mais calibra Que é o que nós estamos usando mesmo Agora é só focar em defesa Porque olha Meu Deus Cara Que legal Cara Nós temos a saturação E a barragem Que da hora Agora é defesa Agora é defesa Agora é defesa Não vou mais riscar não Ou mais ataque Não sei Não sei Não sei Olha Olha isso Caraca É muito louco Deixa eu ver uma coisa Eu tô Tidons Home Strike Convergência E Tá Target Então estamos Completos Esse aqui Até que foi bom Ter vindo A singularidade Viu Agora eu vou aumentar a vida Meu XP Meu XP Meu XP Eu aperto uma vez Ó Vou apertar uma vez Quando chegar aí Sem mísseis Fica vendo Uma vez Só deixa eu ler uma coisa Ok Mais projéteis Deixa eu ver Oito projéteis Meia dois Aham Um projéteis a cada vez É O problema É que Ele tem Dano Né Parade Modifiers Each projéteis Have between É Na verdade Ele só tem Menos 50% A menos Ah A menos zero Ah Entendi Então ele não fica com zero de dano Ele pode ter de menos 50 de dano Até Até zero Ou seja Ter o dano full Né Ele tem chance de aplicar o debuff Né Que ele toma debuff Cara É muito legal Muito legal Olha isso É muito míssel É muito míssel Muito legal Muito da hora Muito da hora E olha Nós ainda não temos o fuzilar Ah Então peraí Eu nem sei o que tinha lá embaixo Eu sei que Olha a nossa regeneração Tá péssima Doze Já é devagar Imagina dois Não O que que é aquilo Peraí pessoal Beleza Vamos lá Tava tentando espirrar Mas não consigo Caril Ah É Só tem que tomar cuidado Com esse Com este recuo Que atirar Dá né As vezes a gente quer ir para um lugar Aí vai para outro Aí não é muito legal não Tá Peraí É Eu preciso fazer o fuzilar Né Eu vou fazer esse aqui também Porque ele pode dar o bom Quase a gente morre Estamos Precisamos de regeneração De vida Tá Beleza É Precisamos de regeneração Mais vida Ótimo Aquele ali é Aquele ali é mortal Ai vai 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 Passou logo de nível Cara é muito Míssel É muito Míssel É muito Míssel 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 Ok Bom Tá Vamos lá É bom ter escudo É bom Principalmente porque Esse shockwave Ele ajuda Outra singularidade Olha isso Olha isso Todo nosso XP Não 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 Tá vendo Cara Esse shockwave Ele é muito bom Cadê meu mouse Tá Eu peguei o channeling Não É Eu prefiro o channeling Esse aqui É uma boa Sei lá Cara Vou pegar Ah bom Vamos liberar logo O self damage Que com certeza Vai nos ajudar Não 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 Ridículo Ridículo Não Ridículo isso aí Não Isso aí Na moral Na moral Na moral Ridículo 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 Do nada Ele spawna em cima de você Não 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 A build tava mal boa A gente tava tomando cuidado Sabe Não Não Esse Esse monstro Ele precisa ser nerfado Esse monstro Ele precisa ser nerfado Na moral Esse aí Ele precisa ser nerfado Na moral Cara Na moral Na moral mesmo A build tava excelente Tava excelente Nós não tivemos nem a chance De ir contra eles Na moral A única coisa que eu achei chata Desse jogo É esse bicho A única coisa Porque Esse monstro Nossa senhora Cara Esse aí Eu acho ele ridículo Acho ele muito overpower Muito overpower Você enfrenta a boss Você faz isso Você faz aquilo Não importa É tranquilo Agora Esse aí Esse aí Ele consegue Esse aí Ele consegue Consegue ser mais difícil Que todo mundo Solta a mina É rápido Tem projétil Bate em você É forte Resistente Teletransporta Ah não Aí não Isso não é desafio não Cara Isso não é desafio não Isso aí não é desafio não Isso aí é Desbalanceado Na moral Porque todos 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 Todas as runs Ótimas Que eu fui Que eu consegui Quebrar E ir pra longe Isso aquilo Eu só Perdi Por causa Desse Mob Com os mísseis Você ainda tem uma chance De destruí-lo Porque você fica Mais ou menos Esquivando de tudo E os mísseis Eles seguem Até aí Ok Mas aquele ali Pelo amor de Deus Gente Aquele ali Aquilo ali não Aquilo ali não O que eu peguei aqui Ah é Revelação Né Seria interessante Terminar Né Ah não Aquilo ali Aquilo ali Foi sacanagem Gente Aquilo ali Foi sacanagem De novo É isso aqui Que eu queria É assim não Ah legal Pegou meus bônus Pegou Aqui eu não vou Atirar ainda não Tá Tá bom Tá bom Ai ai Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, vai de um lado Vai pro outro, calma Agora sim Errou, meu amigo Vou adicionar isso aqui primeiro Morri, morri Morri Calma Voltou bem escudo? Ótimo Vocês viram que eu tinha 200 mísseis Não, filho Vou recusar o fuzilete, né? Por que eu acho que os inimigos não tomam dano fora da fase? Ah, calma Meu Deus do céu Tá Não, valeu Aí, 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 aí Vamos lá A pergunta é O que diabos eu vou fazer com um aliado? Não tem sentido nenhum 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 Vamos lá Alguma coisa decente aí Ah, vai, 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 vai Vai você, pronto Cai rolando Pra pegar logo Isso aqui Ai Deixa eu ver uma coisa A nossa regeneração é péssima Tá Não sei porquê Ah, porque os escudos estão em pé É, óbvio Morremos GG 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 Quero regeneração Meu bem Eu tenho payload? Obrigado, viu? Ah, meu Deus Sai, 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 sai A gente não morre, cara É muito Filha da morro O que é isso aqui? A faster, lighter frame That has done a project From the browser Ah, é? Olha Ah, meu Deus Do céu Pô, então parece que aquele ali Parece que isso aqui é melhor, hein Mais Mais Três projéteis Dez fire rate Menos dez O Apple Eita Eita Ah, mas ele é interessante Porque ele tem Nossa Cento e quarenta de Trost Ah, falta mais um aqui, né Que é o Aion Tá Até que a gente foi longe Com dificuldade Mas tudo bem Então, pessoal Só vou deixar esse vídeo por aqui Muito obrigado a todos Por ter assistido Dúvidas, críticas, sugestões Curtida, compartilhada Inscrição no canal Fica a cargo de vocês Deixem nos comentários O que vocês acham E vejo vocês no próximo vídeo Até Até a Tchau 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 Tchau